Para participar aqui da nossa entrevista, quem está com a gente é o doutor Marcelo Torres, ele é advogado, especialista em direito do consumidor e a gente vai tirar algumas dúvidas sobre demora de entrega em pedidos pela internet, né? Quais são afinal os direitos dos clientes, os direitos dos consumidores em casos como esse? Doutor Marcelo Torres, primeiramente, obrigado pela gentileza, nos ouve bem? Bom dia, Silvio, perfeitamente, bom dia, ouvintes, bom dia, Bia, vamos lá, tudo perfeito. Vamos lá. Doutor Marcelo Torres, para a gente começar, vamos levar em consideração naturalmente esse período de pandemia, né? Muitas lojas grandes nesse momento, não só grandes, enfim, muitas lojas, inclusive algumas grandes, têm utilizado o argumento da pandemia para atrasar alguns pedidos de clientes e até eventual devolução de pagamento. Afinal, isso pode, doutor Marcelo? Bem, estamos em um período em que a razoabilidade, ela deve imperar, tanto na relação de consumo, quanto na relação do fornecimento de produtos. Então, é interessante que o fornecedor, como ele detém conhecimento prévio sobre o lapso temporal de duração de envio de mercadoria, ele já expõe ao consumidor um lapso, um tempo, com um certo prazo de segurança. Ou seja, se vai existir uma certa demora, oferte um prazo de 15 dias, de 10 dias, se perceber que esse prazo não vai trazer nenhum tipo de prejuízo ao consumidor. O risco é do fornecedor, então deve ser o consumidor esclarecido. Então, esse prazo deve ficar claro desde o início da negociação, não é isso? Isso, a relação é pré-contratual também. Ou seja, antes do consumidor assinar o contrato, automaticamente já deve ser cientificado desse prazo. E no caso da eventual devolução do dinheiro, por exemplo, o camarada pediu alguma coisa, demorou, chegou, demorou, o cara se chateou e disse não, eu não quero mais, eu estava precisando com mais agilidade, eu não quero mais, me chateei, agora eu vou pedir a devolução do dinheiro. E se essa devolução demorar? Perfeito. O Poder de Defesa do Consumidor, ele traz dois argumentos. O primeiro é que, essa relação contratual precisa ser transparente conforme acabamos de discutir. Então, no momento em que foi criado um contrato, o prazo foi desrespeitado, já nasce ao consumidor a possibilidade de ele buscar o ressarcimento judicial. Só que, como estamos em uma época de pandemia, é interessante razoabilidade de ambas partes. Ou seja, ofertar dois ou três, quatro dias para o prazo que já se exabriu não é problema nenhum para o consumidor, muitas vezes não vai trazer prejuízo para ele. Agora, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele expõe que, quando o consumidor recebe o produto em sua residência, há uma compra que foi realizada à distância, ele dispõe de um prazo de até sete dias para desistir dessa compra. Então, recatulando, o consumidor compra o produto à distância, ou seja, pelo telefone, pela internet, por algum site, até mesmo pela rádio. Quando o produto chega às mãos do consumidor, ele dispõe de um prazo de até sete dias para desistir. E, sem nenhum custo, o consumidor desiste, devolve o produto e tem seu dinheiro de volta. Se o dinheiro não é refacido no prazo, aí cabe a judicialização. E esse prazo de sete dias, doutor Marcelo, é apenas para compras feitas à distância, online? Exato, é. Presencialmente não, é isso? Não, presencialmente não, porque parte do princípio que o consumidor não teve acesso perfeito ao produto, ele não pôde analisar todas as características e a própria substância em si. Agora, vamos terceirizar aqui a questão para ficar mais completa, né? Se houver atraso dos correios, de alguma maneira, eu não sei como é que se comprovaria isso, mas, enfim, se o atraso for dos correios, ainda assim é possível entrar na justiça contra os correios, não? Bem, o consumidor gerou uma relação de consumo com o fornecedor. O fornecedor tem uma relação com o consumidor, então os correios seriam meramente um intermediador. Ou seja, sob essa irresponsabilidade possível dos correios, devem ter a responsabilização do fornecedor. Então, os correios demoram para entregar, o consumidor busca o ressarcimento contra o fornecedor e o fornecedor, num outro procedimento, busca o ressarcimento com os correios. Não é obrigação do consumidor provar que os correios promoveram negligência e imprudência. Beatriz Leão. É interessante essa fala agora do doutor Marcelo, porque muitas vezes tem vários ouvintes que já reclamaram de questões de não saber aonde está o seu item de compra. Vai no site dos correios, olha se o produto está em Recife e quando está em Recife e vem para Natal, muitos reclamam que não aparece a transição do item para você saber onde ele está, né? E é muito complicado isso, essa reclamação com relação aos correios. Mas doutor, queria saber que, por exemplo, tem uma loja como a Lojas Americanas, que dão 10 dias para processar pedidos de cancelamento e devolver o dinheiro. Queria saber se isso é legal ou não. Bem, não é legal porque fere o artigo 49. Essa faculdade de desistência da compra que foi realizada é apenas para o consumidor e não para o fornecedor. Existe um princípio que vincula o consumidor ao fornecedor, que é o princípio da vinculação da oferta. Se o fornecedor faz uma oferta e o consumidor a aceita, significa dizer que está cumprido o contrato. Então, só existe a possibilidade de desistência para o consumidor. E por que só para o consumidor? Porque o consumidor é a parte hipossuficiente, ou seja, a parte fragilizada desta relação comercial. Ô, doutor Marcelo, para a gente finalizar, você tocou num ponto aí que eu achei interessante, que você recomendou um bom senso, né? De ambas as partes desses processos. Eu lhe pergunto, o mercado brasileiro, de um modo geral, as lojas, enfim, tem usado, tem suficientemente usado o bom senso nessas transações? Bem, o que nós temos percebido é que a grande imensidão maioria das lojas, dos fornecedores, tem sido razoável em razão dessa pandemia. É um momento de dificuldade para todos, seja fornecedor, seja consumidor. Então, é um momento de ambos apertarem as mãos e nos unirmos contra a pandemia. E não aproveitarmos ela para promover qualquer tipo de discordância judicial. Só devemos judicializar se realmente for necessário. Ou seja, agirmos com boa fé, com bom senso e respeitabilidade múdua. Do outro lado, tem um consumidor que precisa, muitas vezes, de um produto, mas também, do lado reverso, tem um fornecedor que está trabalhando para fornecer produtos de serviço aos consumidores. Razoabilidade e boa fé. Esse é o princípio básico. Beatriz Leão. Silvio, mais uma pergunta para o doutor Marcelo. É que o nosso ouvinte, Junior Play, falou o seguinte aqui. Em Cajupiranga, Parnamirim, os correios não entregam objetos, pois alegam ser bairro de risco. O bairro fica a dois quilômetros do depósito dos correios. Nesse caso, doutor Marcelo, o cliente pode reclamar diretamente com o fornecedor, não é isso? Isso. Reclama com o fornecedor, mas não existe essa situação de não ser albergado pelos correios. Deve-se entrar também em contato com a superintendência dos correios para se saber o que está acontecendo. Ora, nós conseguimos enviar mercadorias para o Japão, para outros continentes, não faz sentido não chegar aqui. Então, a superintendência deve ser comunicada sobre esse fato também. Ok, doutor Marcelo Torres, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor. Muito esclarecedora a sua participação, doutor Marcelo. A gente agradece, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço. Disponho sempre. Um ótimo dia, meus amigos. Obrigado, querido.